Música A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 40 anos de atuação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Entre as atribuições da entidade estão zelar pela legalidade, moralidade e eficiência dos atos da administração pública estadual, prestar assessoramento jurídico ao governador do Estado e cobrar judicialmente os créditos da Fazenda Pública Estadual. O Procurador-Geral, Alisson de Bom de Souza, falou sobre a importância do trabalho desenvolvido pela Procuradoria. A Procuradoria-Geral do Estado é o escritório de advocacia dos catarinenses, é a organização, é o órgão jurídico do Estado que faz a defesa judicial e também a consultoria jurídica de toda a administração pública estadual. Durante a sessão, 22 ex-procuradores-gerais do Estado foram homenageados pela dedicação ao Serviço Público e à Procuradoria-Geral do Estado. Antônio Rugen Nunes, que foi o primeiro procurador da história da entidade, falou em nome dos homenageados. Nós começamos com seis procuradores, hoje são 140 e é um concurso abrindo para mais 40. Então, segundo dados que me foram fornecidos pela Procuradoria, a Procuradoria hoje atende 900 mil ações do Estado. Então, é um volume de serviço muito estafante. De iniciativa da mesa diretora, a sessão especial foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. O deputado Maurício Scudilar, que conduziu a homenagem. É importante que tanto a Assembleia Legislativa quanto todos os órgãos que estão presentes reconheçam esse trabalho e presidiar essa homenagem.